A partir desta segunda-feira, os motoristas que trafegam no bairro Revoredo precisam redobrar a tensão próxima à nova ponte Prefeito Paulo Osnimai. O período educativo para a adaptação da população com o sentido único das vias de acesso será encerrado. Ou seja, agora os veículos que forem flagrados, desrespeitando a sinalização, poderão ser mutados pela Guarda Municipal ou pela Polícia Militar. Desde o dia 19 de agosto, o sentido único nas ruas Uruguai, Vila Moema e Padre Nóbrega está valendo. A abertura da ponte não tem data prevista, já que a inauguração ainda depende da instalação de um conjunto de semáforos na rua Padre Nóbrega com a Avenida Expedicionário José Pedro Coelho. Isabel Silva para o Câmera Aberta.